A gente vai agora conversar com a atriz, com a modelo, Cíntia Dicca, que tá lá no Rio Grande do Sul, na praia. Oi, Cíntia, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Olá, todo mundo! Olha, a Cíntia é mulher do Scooby e eu queria saber como é que ela tem acompanhado o BBB. Tá dormindo na hora que ele dorme? Como é que tá sendo sua rotina com o BBB no ar? Ai, menina, tá uma loucura. Eu tô indo dormir na hora que ele dorme e ele não dorme, né? Esse é o problema, ele é a última a dormir, então eu me dou mal junto com ele. Mas, ai, é uma loucura. Assim, no começo eu tava vendo 24 horas, aí na metade, assim, eu dei uma paradinha, mas agora na reta final eu tô acompanhando direto de novo. Olha só, vou te perguntar dos apagões. Você achou que eles iriam acontecer lá dentro? Assim, e que todo mundo ia comentar tanto sobre isso? Gente, olha, eu sei que é muito engraçado, mas o Pedro sempre foi assim. A mãe dele é assim, o irmão dele é assim. A gente tá conversando, só que aí do nada ele começa a pensar num outro assunto. E ele simplesmente desliga daquilo e ele começa a pensar em outras coisas, aí depois de um tempo ele volta. Eu falo, e aí, amor, o que você acha? Aí ele, fala, meu amor, o que você quer falar? Aí eu vou lá, falo tudo de novo, maior consciência. Mas aí quando eu conheci a mãe, eu vi que também era assim, eu não falei, tá bom, não vou mais me irritar. Genético. É, porque no início, no início do namoro, você deve ter ficado surpresa, né? No início, porque você ainda não conhece muito minha pessoa. Menina, eu me irritava. É? Eu me irritava num grau. Nossa, eu falando com ele do nada, ele parava de me dar atenção. Eu falei, eu acho que ele não gosta de mim, eu acho que o que eu tô falando não é interessante. Mas não é, é o jeito dele. O campeão é o dia que o DG tava botando o gelo, ele tava orientando o DG a colocar o gelo e de repente ele foi pra algum lugar e voltou e disse. É por isso que eu quero morar numa fazenda. Gente. E aí, ficou muito... Eu não aguento. A gente tá revendo alguns momentos, vamos dar uma olhada num momento desses aí. Porque pra mim, ele ficou claro que ela disse, que ele tava pensando em outra coisa. Exatamente. E não só aéreo. É. Olha aí. Mr. Ronaldo com Nintendo. Ah, na, 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 na. Mr. Ronaldo. Só que é... Ó Fátima. Ó Fátima. Só que sabe o que é. O melhor, o melhor disso é que o PA, ele tá ficando já igual. Não, a Cíntia falou que deve ser genético. Mas agora que é contagioso, eu não sabia. Porque, você já reparou também? É, pior que é, até eu tô pegando. É... É, pique. É, pique.